Meu amor, me curtir o piseirão Meu amor, é a nova sensação Dança morena comigo que vou te mostrar como é que se faz É o jeito menina que você não vai esquecer o que é mais Dança morena comigo que vou te mostrar como é que se faz Agarra teu corpo no meu, eu tô certo, Gugu? Vai! Buscadinha até o chão, buscadinha até o chão O sucesso do momento, isso aqui é a Bíblia! Buscadinha até o chão, buscadinha até o chão O seu César, professor Meu amor, me curtir o piseirão Meu amor, é a nova sensação Dança morena comigo que vou te mostrar como é que se faz Te pego de jeito menina que você não vai esquecer o que é mais Dança morena comigo que vou te mostrar como é que se faz Agarra teu corpo no meu, eu tô certo, Gugu? Buscadinha até o chão, buscadinha até o chão O sucesso do momento, isso aqui é a Bíblia! Buscadinha até o chão, buscadinha até o chão O sucesso do momento, buscadinha até o chão O sucesso do momento, isso aqui é o sucesso O sucesso do momento, isso aqui é o sucesso Essa nova dança que chegou no verão A dança do sabonete, o sucesso piseirão Fica na cintura, só chega pra cá Chama minha menina, vem e pode rebolar Essa nova dança que chegou no verão A dança do sabonete, o sucesso piseirão Fica na cintura, só chega pra cá Chega comigo, vem e pode rebolar Passa o sabonete Passa o sabonete Essa nova dança Que chegou no verão A dança do sabonete O sucesso piseirão Chega na cintura O sol chega pra cá Tá bem comigo Vem e pode rebolar Essa nova dança Que chegou no verão A dança do sabonete O sucesso piseirão Chega na cintura O sol chega pra cá Vem e pode rebolar O sabonete 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 O saponete O sabonete O São Marrequinhos Boca Rosam O Torino O Seu Corpinho O 말씀 O abaretti O saponete E para que sabonete Para que sabonete Para que sabonete Para que sabonete E para que sabonete Para que sabonete Parceiro Taparão, ação do Vagmenos Tamo junto Parceiro Vagner, dá ele em motos O fim de semana começou Pode beber, pode beber Se no jogo o seu time ganhou Pode beber, pode beber O sucesso, o fim de semana começou Pode beber, pode beber Se no jogo o seu time ganhou Pode beber, pode beber Pode beber Para comemorar, para embriagar E fazer auê Pode beber Para encher a cara Se é carnaval, todo mundo beber Pode beber Pode beber, pode beber Pode beber Pode beber, pode beber Pode beber Pode beber, pode beber Pode beber Dinheiro é seu O negócio é bom, agora é sucesso Meu parceiro Neto Games, vai de após o Neto Games Eita! Fim de semana começou, pode beber, pode beber Se no jogo você te ganhou, pode beber, pode beber Fim de semana começou, pode beber, pode beber Se no jogo você te ganhou, pode beber, pode beber Pode beber Pra comemorar, pra embriagar, e fazer ao e, e, pode beber Pra encher a cara, se encarnava, todo mundo e, 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 pode beber Pode beber, pode beber, pode beber Pode beber, pode beber, pode beber Pode beber, pode beber, pode beber E era seu O negócio é bom, sucesso, vamos que vamos Olhando rocha, forró na pegada, menino Eita! Fim de semana 2020, tamo junto aí Amiga Francisco de Cato Au! Bora o parceiro, o Ricardão do Frago! Bem que me avisaram Que você era bandida, mas eu não acreditei Que praia com um monte Mas fazia amor gostoso, por isso me apaixonei Lopei uma televisão, uma geladeira e um fogão Acreditei no que cê me falava Lopei um carro pra você, e você não quis nem saber O tempo todo me me atendo Cuidei, tomei na cara, assumi, dei uma caça Senhor distorço, arrastando meu chifre no chão A culpa é da malvada Cuidei, tomei na cara, assumi, dei uma caça Senhor distorço, arrastando meu chifre no chão A culpa é da malvada Bem que me avisaram Que você era bandida, mas eu não acreditei Me traia com um monte Mas fazia amor gostoso, por isso me apaixonei Lopei uma televisão, uma geladeira e um fogão Acreditei no que cê me falava Lopei um carro pra você, e você não quis nem saber O tempo todo me me atendo Ganhar Cuidei, tomei na cara, assumi, dei uma caça Senhor distorço, arrastando meu chifre no chão A culpa é da malvada Cuidei, tomei na cara, assumi, dei uma caça Senhor distorço, arrastando meu chifre no chão A culpa é da malvada Se liga e passeou Dina da malvada Você vai ter largado, pode imaginar Se ligar em você, ele vai voltar Você vai ter largado, pode imaginar Se você não gostar, eu danço Se você não pegar, eu pego O problema é do menino, não dá pra explicar Se você não gostar, eu danço Se você não pegar, eu pego O problema é do menino que ele vai criar Se pegar na minha mão, vai ser meu pai, meu pai, meu pai Vai ser meu pai, meu pai Sucesso! Se liga em você, onde vai lá? Você que não quer largar, não pode imaginar Se liga em você, onde vai lá? Você que não quer largar, não pode imaginar Se você não está lutando Se você não pegar, eu pego O problema é com o menino Não dá pra explicar Se você não está lutando Se você não pegar, eu pego O problema é com o menino Ele vai criar Se pegar na minha mão, vai ser meu pai Vai, meu pai Se pegar na minha mão, vai ser meu pai Vai, meu pai Vai ser meu pai Se pegar na minha mão, vai ser meu pai Se pegar na minha mão, vai ser meu pai Meu pai, meu pai Vai ser meu pai Sucesso! Sucesso! Se pegar na minha mão, vai ser meu pai Oh, 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 oh O Fale chegou E vai ser piseiro Não me diga o que tem Não me diga com certeza Aumente o som do Grammy Pra tocar nessa corneta E sente ae, sente a pressão do som Chama a morena, também loura Chame a gatinha, chame a galera toda Dança, dança, dança o piseirão Toca no Brasil inteiro Essa dança, suigueira Dança ele, dança nós Essa pegada Suigada Novinas, novinha Vai cair nessa balada Oh, 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 oh O Fale chegou Toca no melhor do piseiro do Brasil Oh, 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 oh O Fale chegou E vai ser piseiro Sucesso! Matheus Wagner, LV Motors Oh! Assisou que o Magneto e o Santa Farel Tô junto! O Fale chegou O Carlos Vamos, vem Não me diga o que tem Não me diga com certeza Aumente o som do Grammy Pra cair nessa corneta Ah, ah, ah E sente ae, sente a pressão do som Deixa uma morena Também dourada Chame a gatinha Chame a galera toda É sucesso, piseirão Cá no Brasil inteiro Essa dança, sugestão Essa pegada Suigada Novinha, novinha Pra cair nessa balada Oh, 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 oh O Fale chegou Tocando o melhor do piseiro Do Brasil Oh, oh, oh O Fale chegou Tocando o melhor do piseiro Do Brasil Oh, oh, oh Fale chegou Tocando o melhor do piseiro Do Brasil Oh, oh, oh O pau lhe chegou, e vai ser piseiro Mostra pra vocês como se pega a tarada E se quiser aprender, se liga na minha pegada Eu vou mostrar pra vocês como se pega a tarada E se quiser aprender, se liga na minha pegada E é pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito que eu gosto E é pegando, derrubando e comendo logo Eu vou mostrar pra vocês como se pega a tarada E se quiser aprender, se liga na minha pegada Eu vou mostrar pra vocês como se pega a tarada E se quiser aprender, se liga na minha pegada E é pegando, derrubando e comendo logo E é pegando, derrubando e comendo logo E é pegando, derrubando e comendo logo E é desse jeito que eu gosto E é pegando, derrubando e comendo logo E é pegando, derrubando e comendo logo E é pegando, derrubando e comendo logo É pra você que eu gosto Chegou menino assim, o corretinho sensual Chegou perto de mim, fiquei passando mal Gatinha bonitinha, me enchendo de terra Vinha da sola, me senti minha pressão Chegou menino assim, o corretinho sensual Chegou perto de mim, fiquei passando mal Gatinha bonitinha, me enchendo de terra Vem minha gostosa, foda Toma na parra, toma na parra Vem cá minha gostosa, vem sentir minha pegada Toma na parra, toma na parra Vem cá minha gostosa, vem sentir minha pegada Chegou menino assim, o corretinho sensual Chegou perto de mim, fiquei passando mal Gatinha bonitinha, me enchendo de terra Vem minha gostosa, vem sentir minha pressão Chegou menino assim, o corretinho sensual Chegou perto de mim, fiquei passando mal Gatinha bonitinha, me enchendo de terra Vem minha gostosa, vem sentir minha pressão Toma na parra, toma na parra Vem cá minha gostosa, vem sentir minha pegada Toma na parra, toma na parra Vem cá minha gostosa, vem sentir minha pegada Toma na parra, toma na parra Vem cá minha gostosa, vem sentir minha pegada Toma na parra, toma na parra Vem cá minha gostosa, vem sentir minha pegada É o sucesso Nosso bom Agora ele vai conceder Nossa mão tem mão Bora eu diz Passa no fio aí de barras Mais novos, um abraço É o sucesso Quando eu chego na balada Fazem cada canapinha Recorte exclusivo Saia bem curtinha Fiquei alucinado Não parava de rastar O jeito dela dançar Faz qualquer óbvio virar Quando eu chego na balada Fazem cada canapinha Recorte exclusivo Saia bem curtinha Fiquei alucinado Não parava de olhar O jeito dela dançar Faz qualquer óbvio virar A vida tá limitada A vida tá limitada Mas que bumbu gostoso Que novinha assanhada A vida tá limitada A vida tá limitada Mas que bumbu gostoso Desce, 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 desce Ao som do barredão Sobe, 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 sobe A novinha baixa Desce, 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 desce Ao som do pancadão Sobe, sobe, sobe E quando eu chego na balada De cada canapinha Recorte exclusivo Saia bem curtinha Fiquei alucinado Não parava de olhar O jeito dela dançar Faz qualquer óbvio virar Quando eu chego na balada De cada canapinha Recorte exclusivo Fiquei alucinado Não parava de olhar O jeito dela dançar Só que eu me pirar A vida tá limitada Mas que bumbu gostoso Que novinha assanhada A vida tá limitada A vida tá limitada Mas que bumbu gostoso Trazendo, vai Desce, 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 desce Ao som do barredão Sobe, 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 sobe A novinha baixa Desce, desce, desce Ao som do pancadão Sobe, 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 sobe Pente do panidão Sobe, sobe, sobe O nosso bom Ô, Trescão Se é fomeio da Rocha Forró na pegada, meu irmão Parceiro Baldeir da Brasil Esporte Tá aí com nós Fora churrasco e do magão Miserável Parceiro DJ Leleco Fui no forró Tava bagunçada nada E todo mundo Dançando molim, molim O véio chegou com a novinha no canto Sai arrastando no salão do brilhante Em uns minutos Em uns minutos eu vim Vim pro fechado Tão agarrado Vem e dizia assim Tu tá querendo Tu tá com a santa Tu quer o véio né Vim pro véio Vim Tu quer o véio Tu quer o véio Porque sabe que ele tem Tu tá querendo Tu tá com a santa Tu quer o véio né Voltar a boquinha né Vim pro véio Tu quer o véio Porque sabe que ele tem Fui no forró Tava bagunçada nada E todo mundo Dançando molim, molim O véio chegou com a novinha no canto Sai arrastando no salão do brilhante Em uns minutos eu vim Vim pro fechado Tão agarrado Vem e dizia assim Tu tá querendo Tu tá com a santa Tu quer o véio né Voltar a boquinha né Vim pro véio Tu quer o véio Porque sabe que ele tem Tu tá querendo Tu tá com a santa Tu quer o véio né Voltar a boquinha né Voltar o véio Tu quer o véio Porque sabe que ele tem Você não tá farela Só que paga o véio Não sei com nós Tá lindo Tchau Tchau Fim de semana começando E meu forró já tá tocando E a galera tá botando É pra boer E vamos começar os trabalhos As novinha tá no clima Lovadinha te leva pro apê Vem come cerveja, toma Cajaz, tequila, com limão Rota, toca, na gatinha Dançando, chama na pressão As novinha tão dançando E tão botando é pra quebrar As novinha tão dançando E tão botando é pra quebrar Fim de semana começando E meu forró já tá tocando E a galera tá botando É pra boer E vamos começar os trabalhos As novinha tá no clima Lovadinha te leva pro apê E toma cerveja, toma Cajaz, tequila, com limão O forró tá tocando A gatinha dançando Chama na pressão Opa-para-para-para-pa-pá Opa-para-para-para-pa-pá As novinha balançando E tão botando é pra quebrar Opa-para-para-para-pa-pá Opa-para-para-para-pa-pá Bota a mão no joelhinho Opa-para-para-para-pa-pá Opa-para-para-pa-pá As novinha balançando E tão botando é pra quebrar Opa-para-para-pa-pá Opa-para-para-pa-pá Bota a mão no joelhinho E começa a enrolar Parceiro Giovanni da Repo de Relação Vem com nós Parceiro Davi Motos Parceiro Davi, aquele abraço